MÚSICA MÚSICA Olá pessoal, tudo bem? Boa noite! Vamos fazer aqui uma livezinha de Mortal Kombat 11. Né? E vamos falar muito aí do que aconteceu aí no mundo, o cenário de esportes do Mortal Kombat 11 brasileiro foi abalado. E você vai saber o porquê daqui a pouco, já já, que eu vou mandar os links e daqui a pouco a gente começa com tudo. E você já vem deixando a sua mensagem aí, beleza? Vou mandar os links e daqui a pouco a gente começa aí partidas casuais. Mais uma vez, daqui a pouco. E aí MÚSICA 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 Vamos lá. 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 Pessoal, já 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 tô terminando a gente mandar os links, já já a gente começa, tá? Rapidamente, viu? Rapidinho. Bom, a gente vai começar. Deixa eu vir aqui pra... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pera aí. Beleza. Bom, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá bom? Vamos lá. 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 Eu acho lamentável. Eu acho lamentável, cara. Eu acho lamentável, tá ligado? Porque é que nem eu falei. Eu, 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 particularmente, eu sempre deixo muito claro. Eu jogo por diversão. Eu jogo por hobby. Eu jogo por que eu jogo esse, esse jogo Mortal Kombat. Eu peguei, eu praticamente peguei o Mortal Kombat no colo. E a gente já tem aqui a mensagem O Estevam Star, e aí Vini Beleza, beleza Estevam, tranquilo Seja bem vindo aí, tá bom Vamos, a gente vai fazer umas partidinhas Casuais aí de Mortal Kombat, tá bom E seja muito bem vindo, deixe sua mensagem Tá bom, então eu acho isso lamentável Eu acho isso aí, sabe, é o que eu falei Um monte de gente quer tá fazendo Quer fazer a cena crescer Eu vou, deixa eu ver Rankin Smoke 176, eu vou aceitar Vamos aceitar, deixa eu ver se ele aceitou Então, é PS4, não, é Xbox É Xbox One, só que o Playstation 4 Tem cross, tem crossplay Entendeu, dá pra gente jogar Se tu tiver jogando Mortal, beleza Então assim, é Eu vou derrubar o Poppy Então, então eu acho isso Cara, que é uma galera Que quer fazer a cena crescer, entendeu E tem muitas Pessoas fazendo isso, eu lembro que tem um Ó, por exemplo O Igor 3K Do Flow Podcast Ele, antes de ter o Flow Ele tinha o Clube da Luta, né Que é Um canal cheio de jogos de luta E tal, ele é um dos caras que Pô, sempre fazia E tal, né Sempre fez a cena Também crescer E ele tá Tá voltando Então, tu vê Tem uma galera que quer fazer o bagulho acontecer Agora vem esses Esses caras aí Querendo, fazendo Palhaçada, né Vamos lá, vamos lutar Vai, vamos lutar que é melhor Eita Ah, não deu pra fazer Não dá Já tentei fazer isso Não dá pra, não dá pra Não dá pra combar Nossa Ah, agora foi Pô, o cara só faz isso, velho Pô, tá louco Ó lá Consegui pegar Semideus nessa última KL Pô, velho Show, hein Eu só fico no grão mestre, cara Só fico no grão mestre Mas parabéns, parabéns Parabéns Mandou bem zaço Nós devemos jogar muito bem Pô, Jesus Pô, que game plechata, hein Parado Parado Vamos, mané Ó Foi bem Brutality Esse Brutality é o melhor Mas foi bem Mas foi bem, foi bem Foi bem Boa Só partidinha casual De boa Tranquilo Sem stress, né E você vem deixando Sua mensagem aí, viu Deixa sua mensagem Você que estiver acompanhando aí Tá Venha fazer Venha fazer a live Essa live com a gente Vem, vem pra cá Beleza E é isso aí, né Tu vê aí, ó E sou eu mesmo jogando aí, ó Tá aqui o meu controle Tá aqui minha conta Vocês podem Ih, tô achando que Vinicius não joga Não é o Vinicius, não Ó, sou eu sim, cara Vai lá Sou eu que estou jogando Aqui não tem nada de De parada errada, não Vou de Terminator Peguei o Robocop Agora vou de Terminator Mas acho que esse aqui é o problema O pessoal leva tão a sério A parada Que Estrapola, né E aí O que eu acho O bagulho é o seguinte Cabe a dúvida agora E esses torneios aí, mano Tá ligado Não vou Não tô generalizando Mas e aí Será que é realmente É 100% confiável Não sei Entendeu É, cabe a dúvida Tá ligado Esse aqui é foda Olha 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 o Jail Olha o Jail Hum, caramba, hein Mandou bem Levou, levou o round, hein Levou Levou, levou Levou, levou Não levou, não Levou Ah, levou porque tava Só no negocinho, né Mas foi bem Foi bem Foi bem Foi esperto Foi esperto Sim Esperto Não Foi spiritual Você não �utu Aqui Eu sei que ele. Pô, foi esperto Foi esperto, foi esperto Se presencial já consegue Emburrar, piorou online Ah, sem dúvida esteve, sem dúvida Falou tudo, falou tudo Se presencial já é pá Imagina online Com certeza, com certeza, falou tudo Concordo plenamente com você Disse tudo Falhou Ai meu Deus Boa O batalho vai ficar bonito Concordo, viu Estevam Se presencial já consegue dar aquela burlada É complicado Imagina online Imagina E hoje em dia os torneios É que nem você falou É online Tá todo mundo nas suas casas Né Os torneios aí amadores São assim Os caras pra montar uma sala RDP Aí fica o narrador Tal comentarista na sala Fica em AFK Em modo ausente Chama os outros E os outros vão jogando Beleza Agora quem garante Né Deixando muito claro Gente Eu quero deixar claro o seguinte Não estou duvidando Não estou aqui falando que Todo torneio é ilegal Todo torneio é safado Não Tem uma galera que faz um negócio honesto e bacana Que nem Eu vou até dar um exemplo aqui Pra vocês seguirem Tá rolando até agora É o torneio aí no Xbox Fight House Segue lá no Instagram No Facebook Xbox Fight House É uma galera muito gente boa Lá os caras fazem um bagulho bem bacana Faz um trabalho bem interessante Só que assim Cabe a dúvida Cabe a dúvida Sem dúvida Sem dúvida Cabe a dúvida Tá ligado Mas é É complicado É complicado Vamos lá Mais uma Duas vitórias Tranquilas O menino joga bem Joga bacana Entendeu E a gente vai jogando Variando os personagens Treinando Liu Kang aí Com a sua bela Com a sua bela roupa Do império sombrio Aí Né E você vem deixando sua mensagem Deixe sua mensagem Deixe a sua mensagem Amém Deixe a sua mensagem aí Pra você fazer aqui A live junto Faça que nem o Estevam Star Estevam Star Gostei desse link Desse nome Estevam Star Onde deve estar Estevam Estevam Star Vamos lá Ah ele faz um jail Ele faz um jail Viu Esperto Smooth criminal Gostei Mais fã do macho jack Gostei do macho jack Gostei que é fã do macho jack Aqui Ah, espetinho. De novo, gasta mesmo. Garantiu o primeiro round. É bom, ele é ligeiro ali, tu viu? Ele faz um jail. Jail é prisão em inglês. O que é o jail? Ele dá os dois soquinhos médio, dá um um um, e depois ele parte pro command grab, que aí eu fico sem saída. Inteligentíssimo, boa, boa. Tudo bem, isso aí, cara. Muito bom. Olha lá, viu? Prende, não tem como sair. Muito bom. Ligeiro, esperto é eu, eu gosto disso. Cara esperto. Bom. Ó. Ó. Boa, ai, na cara. Ai, que esperto, boa. Boa, pulou em palco. Boa. Vou tentar uma cas... Tem as alas para as play lá. Olha que ligeroa. Boa. 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 Ah, é. Agora que eu lembro, agora que eu tava tentando lembrar, esqueci. Ganhou, ganhou. Ganhou, boa, boa. Jogou bem, jogou bem. Jogou bem. Ah, bonita, hein? Tá certo, eu dei um Brutality, eu dei dois, né? Não, eu dei um Fatality e um Brutality. Entrei na sala Combate. E qual que é a tua Gamer Tag, Esteban? Qual que é a Gamer Tag? Eu vou pra lá agora. Combate Temple. Vou lá, vou lá. Mas jogou bem esse menino, hein? Jogou bem, jogou bem. Jogou bem agora. Muito bom, Kano. Muito bem. Muito bem treinado, muito bem ambientado. Parabéns. Vou lá, vamos lá pra... Fabiano e Esteban. Tô indo pra lá, hein? Tô indo pra lá, Fabiano. Vambora. Ah, mas eu também sou ruim, velho. Tu vê? Eu não jogo... Jogo básico. Mas pelo menos sou eu jogando, viu? Não é ninguém jogando pra mim, não. Ah, meu Deus do céu. Que papelão foi, né, meu? Ô, Esteban, tu soube dessa fita aí, né? Tu soube, né? Desse bomber aí, do Gustavo Page? Você acompanha aí o cenário competitivo, tá? O que você acha aí, irmão? Conta aí pra gente. Combate Temple. Cheguei. Cadê? Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Aqui. Fabiano Esteban versus. Normal. Pronto, enviei, hein? Conectando. Ah, o pingue tá baixíssimo. Tá ótimo. Olha lá. Soube, eu comentei lá no grupo do Whats. Ah, é. Olha o Danilo Silva aí. 17, 18. Esteban, mei de sub. Vai soar, hein, Vini? Ah, tomara, tomara, tomara. Tomara, é pra suar mesmo, velho. Vambora. Vamos fazer o Mirror Match, então. Só pra, tá ligado? Vambora, vambora. Danilo Silva, 17, 18. Muito obrigado, viu, querido, pela... Por estar aí na companhia, viu? Olha lá. Soube, eu comentei lá no grupo do Whats. Me conhece, mano? Deve conhecer, cara. É, então. Foi fogo mesmo, né? Foi feio, velho. Foi feio, cara. Olha, por isso que eu falo. Eu jogo, não sou bom também. Não sou. Mas eu jogo aqui, assim, casualmente. E tá bom demais, hein. Tá excelente. Sua bela skin aí, hein. Tá bom? Boa. Já sabe o tempo certinho, já, hein. Caramba. Caramba. Nossa. Ainda bem que não pegou, porque eu não queria soltar isso. Esse é o cartão de combate. Caramba. Caramba. Ah, já sabe o time direitinho, hein. Já sabe o time do pulo, hein. Já chega... Tá certo. Tá certo. Ai, caralho. Ah lá. Ah, pegou. Ai, pegou. Ai, perdi, cara. Quase. Putz, boa, 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 boa. Boa, boa. Legal, legal, legal. Muito legal. Já, 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 é um anti-aéreo mesmo. Boa, boa. Bacana, bacana, bacana. Jogou bem, joga bem, joga bem, joga bem mesmo. Suei mesmo. Top, topzera. Vamos trocar aqui de personagem. Foi muito bom. Joga bem o Estevão, muito bom. GG. Opa. Sem dúvida, sem dúvida. Jogou bem, jogou bem. Jogou muito bom. Olha lá. Nível Up. Ah, União Twitch aqui. Boa, Nível. Obrigado, viu, pela companhia. Espero que você goste aí, tá. Espero que você aprecie aí a live um pouquinho aí, que seja o que for. Tá bom? Mandar um abraço aí pra galera da União. Twitch, a Mika faz um trabalho muito maneiro, legal, tá bom? Então, cara, é... Trabalho maravilhoso, viu? Mika, todo mundo aí, tá bom? Deixar aberto aqui. Valeu, cara. Brigadão, tá? Fica à vontade. Obrigado aí por deixar aberto. Se quiser dar uma olhadinha, fica à vontade. A casa é sua, tá bom? Muito obrigado pela companhia. Rafa Zé Love. Salve, parceiro. Beleza? Rafa Zé Love, que faz lives maravilhosas. Segue lá. Segue, galera. Segue aí, ó. É, twitch.tv barra Rafa Zé Love, jogador. Muito bom. Rafa Zé Love, o que que tu... Tu que é o cara do Mortal Kombat, o que que tu achou da parada do Bomber? Deixa teus comentários aí, por favor, meu querido. Vambora. Ai, caralho. Pegou ainda, hein? Alá, eu vou encerrar ele. Ah, eu vou encerrar ele. Vai, 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 vai. Ai, pegou. Sai, 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 sai. Boa. Ai. Olha o antiaéreo. Eu gostei desse antiaéreo. Ai, caralho. Meu Deus. Ai. Boa. Caraca, hein. Que isso, rapaz. Que luta, amigo. Luta boa assim. Bacana. E aí Boa. 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 esse é muito bom em nossa espaçamento de subir é foda pai 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 foi bem caraca esse espaçamento dele é embaçado galera daqui a pouco eu leio a mensagem ai ai caralho pois anti-air é foda em caramba que mentira ae 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 o ae o em o o um ferreiro em detalhes no detalhes Caraca, já era, já era, já era, já era, já era boa não, não tô bem pra cacete, tô bom, tô bem, tô bem, perfeito, vamos ver as mensagens aqui, é, olá Danilo, ou não tem como nós tudo fazer um RDP? Tem, é, o Rafael falou, então, fiquei sabendo por cima da FT e os memes e tal, o que rolou de verdade, Rafael, o que rolou é o seguinte, o Bomber fez uma FT com um menino aí chamado Gabriel, que eu não sei quem é esse Gabriel, e aí foi uma FT10, foi uma FT10, aí o que que aconteceu, não foi o Bomber, não foi o Bomber que jogou, foi o Gustavo Page, ou seja, o Gustavo Page se passou pelo Bomber, aí ele ganhou, foi 10 a 0, e aí o Bomber brincou, mandou mensagem, zoou, tirou sarro, é, passou o Pix lá, e o Pix dele era até o e-mail, a chave do Pix dele, e aí só que foi descoberto, o Gabriel, ele foi esperto, porque ele foi pontuando ali uns detalhes, pô, o moleque joga assim, essa variação tá errada, e não sei o que, e tal, 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 E aí descobriu aí o Gustavo Page, ele assumiu que era ele jogando em No Bomber, e aí a casa caiu, a casa caiu, e aí tá aí agora, tá com cara de tacho, se ferrou, tá ligado, e bem feito, bem feito, tem que se ferrar mesmo, entendeu, se você faz coisa errada, na minha opinião, assim, se você faz coisa errada, você arca com o seu erro, né, simples assim. Então foi o que aconteceu, né, é, o Danilo tá total, mas acho que dá sim, cara, dá sim, vamos lá, vamos tentar mais um, aí o menino joga bem, hein, cadê o, agora trocou, vai pra Shiva, né, vai pra, pra Sônia, boa, hein, caramba, joga bem, joga bem, joga bem mesmo, cancelado, cancelado, ah, fogo, né, meu, o cara, pô, pediu, né, pediu por ele, procurou isso, né, cara, ele procurou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau Você paga pelo erro Simples assim, entendeu? É isso aí Olha lá, o Estevão Belezaman Olha lá, sem meu sub-zero Não, é boa Olha lá Quando vocês enjoarem eu crio Se quiser ir criando, vai criando então, mano Pode ir criando aí Se quiser ir criando, que aí a gente joga Vamos fazer o seguinte, eu vou jogar essa Vamos jogar essa última, aí eu aguardo o teu Né, eu aguardo o teu O teu chamado, enfermeza Danilo, pra ficar um bagulho legal Concordo, certinho É né, Rafa, eu achei isso, tá ligado, cara Não é, é tipo assim Não é um bagulho também pra, tipo Ah, o cara Todo mundo é Não, tudo bem, mas foi feio Foi feio, cara, foi um bagulho assim, lamentável Tá ligado Muito bom Muito bom, de verdade A gente vê que o mais sério é esse anti-argo Cortou todos, todos, para ficar nele A gente vê que o mais sério é esse anti-argo Que medo, ai 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 Ufa cara, que custo mano, meu deus do céu Ai ai, esse Mortal Kombat me mata demais Hum, não botei fé Ai, não botei fé de novo Cuidado agora, cuidado Boa, boa spawnzinha, bacana hein, top GG grandão, máximo respeito ai Então vamos fazer o seguinte Vamos, vamos, eu vou Estevam, vamos fazer aqui, eu vou sair então da sala E aí o Danilo vai criar o A sala então, a RDP Então a gente aguarda a firmeza, mas ó Parabéns, joga muito, subzero muito bom Faz um mind game interessante Joga bem É isso ai ó, isso sim é jogador de verdade Viu galera, vocês tem que Se ligar, Estevam, Estevam Star Viu, e tem um nome e um link muito legal Estevam Star, gostei Então vamos ver a mensagem aqui Moma Top Vini, valeu parceiro, bora Ó o Rafa, o Rafa é fera hein Bora pra Sá, bora, beleza, bora lá Viu Danilo, Danilo, já monta ai então Ó, o meu, a minha, tá vendo ai né Chama lá, adiciona Vini DCRX, beleza? Adiciona lá, se você já não tiver, beleza? Tô, tô na guarda ai Vamos ficar aqui, vamos aguardar aqui um pouquinho Tá, e você vai deixando a sua mensagem ainda Como não? Que estranho Não há sala disponível Mamou Ai caraca, foi fogo Mas é galera, então Vamos ficar na guarda aqui bonitinho esperando Tá bom? Enquanto isso a gente vai Colocando ideia aqui Vamos ver quem deixou mensagem É, olha lá Estevam, da hora jogar com cara humilde É nóis, não, tá louco? Aqui não tem sal não, pô Aqui a gente joga aberto, joga pra cima Eu não sou um exímio jogador Procuro variar os personagens E vamos que embora, vamos embora O bagulho é isso, é diversão Tu vê que as partidas teve, né? Olha lá Ah, é o puto, é ele, velho Ô querido, é Yogi Deus, pô, vambora Pô, é você, meu amigo Cadê? Mandou aceitar, né? Olha lá Opa, olha lá Menezes144, está fazendo uma invasão Com um grupo de quatro invasores Valeu, hein, ô Menezes É a Gabi, valeu, Gabi Ô Danilo, manda de novo aí pra mim, cara, por favor Porque eu acho que eu... Olha lá, agora Convidou você Foi, aí, cara, beleza Viu? É a Gabi, Gabi Obrigado, viu, querida Valeu, Menezes Ó, beijão, muito obrigado Segue também a Menezes144, tá? Tweet.tv barra Menezes144 De nada, valeu União Twitch Aí, mandar um abraço mais uma vez pro grupo União Twitch Dando aquela força pra gente Tentar alavancar aí, né? Nas lives, no streaming, né? Fazendo aí, cada um no seu estilo Cada um na sua pegada E é isso aí, viu? Muito obrigado aí pelo... Ó, beijaço, viu? Muito obrigado mesmo, valeu? Muito, muito mesmo E pra mandar raid, né? Você manda... Você escreve raid e manda pra... Pra pessoa, né? Beleza Bom, então É o Yogi Deus Danilão Danilão, gente, pô Isso aí é gente finíssima Tô on Chama o Rafa Chama o Rafa, hein? Chama o Rafa O Rafa é fera Chama o Estevam também É Fabiano Menezes, né? Fabiano Estevam Fabiano Estevam Chama o Fabiano Estevam também Chama aí Boa Ó RDP aí, hein? Ó que legal, tá vendo? Sem combate league Sem aquele sal Né? Fabiano... É Fabiano Estevam, né? Fabio Satoshi O forrozeiro da galera O forrozeiro da MK O forrozeiro da League Ah, é mesmo Ele é PS4, né? Pode crer Ele é... Não, ele é verdade Ele é do PS4 Putz, não dá, né? Caramba O Rafa dá, pô O Rafa... O Fabio também O Fabio... O Fabio é coisa também O Fabio é... Xbox Vou ver pela... É na sala, né? De repente na sala dá certo Vê lá, sala crossplay, né? Fabio... Boa noite, Fabio Beleza? O Fabio... Ó, o Fabio Satoshi Ele é forrozeiro Sanfoneiro Fábio Tá bom? E ele também faz... Ele é muito talentoso na sanfona E ele também tem live Também tem canal aqui no Twitch Então você vai... Ó... Agora não, porque agora você tá aqui Mas... Depois quando acabar a nossa live E quando ele fizer Segue lá ele também Twitch.tv Barra Fabio Satoshi Sai aí, Vini Saiu Saiu, sai, sai Saiu Pronto Sai, sai Danilão Tô aqui Aí eu tô no play Ah, o Fabio também... Ah, o Fabio também tá no... O Fabio também tá no play, velho Criacross Criacross aí Criacross chama eu, hein? Chama eu na parada Viu? Então... Ah, deixa eu perguntar pro Fabio O Fabio ele é um jogador Enzimio Um jogador de Mortal Kombat 11 Moleque é fera Fabio Dê a sua opinião aí Sobre a polêmica que aconteceu ontem Do Bomber Gustavo Page O que que você acha? Você como jogador de Mortal Kombat Joga muito bem O que que você acha? O que que você... Dê a sua opinião aí Por gentileza que é muito importante Beleza, meu querido? Dê a sua opinião aí, tá? Enquanto isso a gente tá na guarda aí da sala Crossplay Exatamente, ó Aqui no Mortal Kombat 11 é possível Eu sou do Xbox One Eu tava fazendo... Eu tava fazendo aí... Joguei umas 4 partidinhas com... Com o Fabiano Estevam E ele é do Playstation Então... É possível crossplay E isso é muito legal Isso é muito bacana, né? Eu espero que os jogos... Que os próximos jogos... De luta... Que virão aí... Sejam... É... Possa... Ter essa... Essa opção, né? Que nem a gente tá aí no aguardo do The King of Fighters 15 O The King of Fighters 15 ainda não... Não sei ainda... Se vai ser... Se vai ser só exclusivo do Playstation Ou se vai pra Xbox One Eu tô rezando pra que venha pra Xbox One Porque eu sou um fã de The King of Fighters Adoro The King of Fighters Fiz uma live de The King of Fighters 94 Tô pra fazer uma de The King 95 também Classicão E espero que você também curta Beleza? Vamos ver aqui As... Olha lá Cria sala Nós entra Ah, é verdade É, é, é Cria... Dá pra criar uma sala cross pra ele, não dá? Cadê Danilo? Cria aí então, Danilo Cria aí, por favor Tô na guarda aqui, hein? Beleza? Isso aí, tamo na guarda, tá? Cria a cross aí Cria a cross Stanis DC Isso... Não, não... A minha gamertag é vinidcrx A minha é vinidcrx Vou escrever aqui, vou escrever GT Vini DCRx Essa aí, pronto, ó Escrevi, tá? A minha gamertag Olha lá Fábio... Olha lá, o Fábio Satoshi Ah, esse é o nome da sala? Deixa eu ver então Pera aí Cara, que burro Não... Ah lá, até mesmo... Ah, caraca Ah, caraca Puta, foi foda, hein Mano, agora Ah, meu Deus Olá, já saiu Cara, o nome da burrão, né Fodô, moleque burro que eu sou Caralho, foi foda O Fabio Santos, não, mano Não tem como fazer RDP em crossplay Só X1, pô Cara, tá na hora de... Cadê? Chamo o Rafa Entra aí, Rafa Rafa já tá, né? Entra aí também Pra ter, né, uma diversidade Aí, né, mano Vixe, acho que o Rafa não vai, vai sim, pô Vai, cadê? Acho que dá pra... Eu vou convidar ele, peraí Cadê? 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 Ah, pô, cadê? Dá sim, dá sim, dá sim Ah, já apareceu já Pronto, foi Toma aí, vai, vamos lá então Vamos lá, vai, enquanto isso vamos jogar, né Mulimулиgrin Mulimuli, 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 mulimuli Mulimuli, mulimuli 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 Nari E aí, Jeoxinai Beleza? Vai O Jeoxinai, vou esnaipar Vai esnaipar o que, rapaz? Não tem aqui, não tem nada Vai Vamos lá Vamos lá, vambora Shao Kahn Féri, hein Shao Kahn, Shao Kahn é fofova, Shao Kahn é amor Eu vou de Kung Lao, vai. Dando aquela oportunidade de variar bastante o personagem. Ah, quero... Vamos ler aqui a mensagem do Fabio Satoshi. Então, mano. Sobre o lance do Bomber, estamos todos muito decepcionados com essa situação do Bomber. Muito triste isso. Ninguém esperaria isso dele, que sempre prezou pelas coisas corretas. Mas é aquele negócio, né? Todos estão sujeitos a errar. Agora ele arcar com as consequências. Exatamente. Fabio, eu concordo plenamente com você. É arcar com... Errou. Tá ligado? E eu falo mais. Se não tivesse percebido, o bagulho ia continuar correndo. Entendeu? O moleque ia apagar o Bomber e ia desembolsar o Sem Mango. Entendeu? Arcou. É simples. Errou, arca com as consequências. Simples. Não estou julgando. Não sou ninguém para julgar. Tá ligado? Mas é isso. Errou, tem que pagar pelas consequências. Simples assim. Não é para fazer isso. Ah, estou fazendo errado. Estou fazendo errado. Ah, que burro. Boa. Eita. Nossa, overhead. Eita. Tomando. E toma. Caralho. Ele não quer nem saber. Boa. Vem de Pix. Olha a frase. É a frase, né, Molinari? Vem de Pix. Vem de Pix é foda. Tô tentando fazer um negócio legal aqui. Não conseguindo. Ah, não deu certo. Eita. Nossa, toma, 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 e toma. E o nome da formação, da variação, você foi humilhado. Fui mesmo. Eu fui, mas pelo menos sou eu, ó. Aqui, ó. Estou jogando, ó. Viu? Vamos ver as mensagens da galera? Olha lá. Reiniciou o jogo? Talvez sim. Molinari, kkkk. O Estevam. Fiquei fora da RDP, pô. Parece que tá sem lag. Entre aí, Molinari. Chalcando o caipiroto. Foi mesmo. Olha que entrou aí o Kruger. O Jão. É o Jão. Ô, Jão. Beleza. Caraca, da hora, hein. Pessoal, deixa eu mandar lá pro... Eu vou mandar lá no grupo, porque senão a galera começa a chegar, né? Pode crer, deixa eu mandar um... Vou mandar um print. Manda um print aqui, peraí. Pô, que legal, viu, pessoal. Vocês estão... Show, show não, ô Danilão. Chama geral, chama geral. Fala pra todo mundo que tá ao vivo. Tá todo mundo ao vivo lá. Mandar não, vou mandar aqui, pô. Ó, mandando aqui, ó. Quem quiser colar na sala. O nome da sala é Stannis DC. Só seguir. Boa, Jão joga pra cacete. Quer, vai de Sub-Zero? Vamos lá, vamos conferir aqui a luta. Agora eu vou ser o narrador da luta, hein. Vamos lá, vamos narrar aqui essa luta maravilhosa. Liu Kang versus Sub-Zero. Vamos lá, começou. Começou logo com uma voadora e exa. Mandou aqui a margem. Lá vem aquele slide bonito. Lá vem a bicicleta. Mandou o slide. Ó, overhead. Overhead esperto. Deu aquela machada da durita. Segue ali no sprint 4. Mandou o espaçamento. Liu Kang com os frames já tá muito rápido. Liu Kang muito preciso esses fundos. Ele de perto é um dos personagens mais versátiles que existe, né. Aquele combinho esperto do Sub-Zero pra enganar. Aquele voo mandou muito bem. Olha o Jão aí. Olha o Jão aí. Gostei do nome da variação, hein. Lê-to-overhead. Lê-to-overhead, exatamente. E estou treinando. Uma variação. Estou treinando. Mas tá muito bem treinado esse Liu Kang, hein. Muito bem treinado. Pou, pou. Toma. Que isso, rapaz. Meu Deus do céu. Nove hits de combo. E o Liu Kang fecha. O Danilão. Boa, rapaz. Muito bem. Mandou. Benzasse. Vamos para o segundo round. E começou o segundo round. Olha aí. Tá queimando aquela magia embaixo. Sub-Zero ali. Tem ali, espessamento. Frente, quatro. Frente. Três, 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 três. Belo combo. Esse combo é muito preciso também. E lá vem a pressão do Liu Kang. Pressão, pressão safe. Né. Aquele extremidade esperto, maroto, bonito. A bicicletinha. Bicicletinha esperta do Liu Kang. Inter-Atac do Sub. E o Liu Kang só ali, ó. Só capinando ali. Como diria o Liu. Só na capinada. Toma o overhead. Toma um crushing blow, rapaz. Ganjão lindo. Finalizou. Finalizou bonito, hein. Finalizou. Estou... Para quem está treinando, você está jogando muito, viu, Danilo? Você está treinando, você está jogando demais. Você está muito bem, viu? Olha lá. Com o Danilo eu corro. Convidei o Jão. Boa. Muito bem, hein. Caramba. Jogou demais. Jogou demais. Merece um 10. Muito bom, muito bom. Né? Danilo... Danilo... Danilo manja, então, né? Olha lá. Com o Danilo eu corro. Com o Danilo eu corro é ótimo, né? Não, mas ele joga bem mesmo, hein. Pô. Com o Shao Kahn, jogou bem pra cacete. Vamos lá. Vamos ver. Sou eu agora, né? Sou eu. Lá, vamos nós. Vamos embora lá. Quem será? Quem será? Quem será? Quem será que vai vir? Cara, eu peguei o Kung, mas eu não sei jogar de jeito nenhum. Peguei lá, ó. Ixi, vou pegar o Kano. Celestine Kano, ó. Olha lá. Que pena, minha Nath não bate com a do Danilo. Ah, não acredito, velho. Sério? Porra, Rafa. Caramba, que pena, hein. Ah, foi um prazer ter você aí na sala, malandro. Você joga demais, cara. Joga muito. Puta, ele usa lá. Ele usa o... O... É o... É o Telenoya, né? O famoso Telenoya. Vamos lá. Lá, pessoal. Fala que o Shao Kahn é ruim, mas não sei se é... Não, o Shao... Eu acho o Shao Kahn excelente, cara. Eu gosto muito do Shao Kahn. Tem espaçamento. Hum, caraca. Ai, ai, velho. Caramba, soltei a defesa na hora. Ai, velho. Caramba. Caramba. Ixi. Ó o povo, velho. Hum. Ai, caramba. Ai, boa, boa. Cara, foi doido, hein. Foi boa, foi boa. Eu gosto de lutar assim, mano, com emoção. Vamos embora. Vai na emoção. Ai, ai, meu Deus. Eu não sei se tá legal, é. Oh, rapaz. Agora. Eita. Hum, errei. Ai, overhead. Ai. 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 Boa, vamos pro terceiro round Que luta, hein Essa luta tá bonita, tá legal essa luta, hein Tá top Que maneiro Esse espaçamento é foda, hein, mano Caralho Eita Meu Deus Que isso me enganou Nossa senhora Agora não vai dar pra fazer muita coisa, não Agora tá bom, tá emocionante Tá emocionante, tá emocionante Tá maravilhosa Pô, gostei Tá emocionante Ah, tá bom Tá bom, joguei bem Foi pro terceiro round Tá bom Vamos ler as mensagens aqui da galera Então, o Estevan O Estevan falou Pessoal, fala que o Shao Kahn é ruim Mas eu não sei punir nem a pau O Shao Kahn, eu Eu particularmente Eu acho o Shao Kahn excelente Eu acho ele muito bom Eu acho ele bacana Ele tem uns golpes muito rápidos Apesar dele ser alto E meio pesadão Ele Ele é muito Ele é muito ligeiro Eu acho Eu gosto muito dele Assim, eu acho um personagem bacana É Aí o Rafa Zé Rafa, depois eu saio Tu entra, meu parceiro Mulinari Tentando entrar Mas a Nath não bate com o Danilo Ô, meu Deus Que Nath é essa Que ninguém tá conseguindo entrar, hein Jesus amado Rafa Zé O que é isso, meu querido Se diverte aí Ele tá sem ping Rafael Eu, você Da Nath Mulinari Ô, Glória Deu pau aqui, Rafa Peraí Percebi Fatal da KL Mamô Boa Quem agora Agora o O Danilo vai pegar o Exterminador E o Jão vai pegar o Kruger O Kruger Olha que idiota Vai pegar o Ler Vai pegar o Spawn Agora vai Que luta, hein Luta de convidados Né Exterminador de um lado E o Spawn do outro E eu vou narrar essa parada aqui pra vocês Beleza Vamos ver como é que vai ser Esta peleja O Danilo tá reinando, hein Três séries aí Menino joga Menino joga bem, hein Será que é o Danilo mesmo que tá jogando Ou é o Gustavo Page Acho que é o Gustavo Page Acho que é o Gustavo Page Que tá jogando, hein Será? Será que é o Gustavo Page? Vamos lá, vambora Chegou aí o Exterminador Com o braço todo lascado E começou a partida Vamos lá Aquela corridinha marota Do Exterminador Já vem o carregamento infernal Que é o copo que todo mundo gosta De esse gol Já vem, olha lá Aquela pressãozinha Aquele low Overhead Low overhead Já chama pra combo Aquele punho esperto Meu Deus do céu Que isso, rapaz O Exterminador mandando Mãe, pega e empurra ele Na overhead Fazendo um mindgame bonito Sofrendo a pressão ali O Kruger O Jão Pressãozinha Vamos lá, Kruger Reage, rapaz Mandou ali A String não deu certo O overhead Agora tá muito tranquilo Ó, tô estudando Tá esperando O que tá certo O Danilo Defendendo O Danilo Saiu Saiu a String Que beleza de String Que foi E pega no Grab Soltou E levou o primeiro round Primeiro round Para o Danilo Vamos lá Segundo round Começou Mandando aquela magia Pra, né Deixar ele ligeiro Esperto 3-4 Corridinha Marota Do Exterminador Chutou o saco principal Ai meu Deus do céu Chutão pra lá Chutão pra cá E corre Eita Agora vai Carregamento Que o Brasil ama Olha lá Mandou ali Eita Cominho agora Do Exterminador Ele vai ali No low E vai no overhead Ele vai no overhead Também É um show de overhead Aqui Protejam-se as cabeças Vamos lá Então, ó Ixi Pegou o vento Pegou o vento Mandou aquele Grab Soltoso E tá ali Paulada Nego Mandou a magia Agora o O Danilo Já tá equilibrando Equilibrando Ó, mantém o espaçamento E o Danilo O Danilo já tá lá O Danilo já tá mais cauteloso Tomou o 3-4 Carregamento Pernal Que o Brasil ama Será que o Jão Vai levar esse round Tá perto Tá quase Não tem nada definido ainda Não tem uma tranquilidade Esse agarrão Não tem defesa Amigo É agora É agora Atenção Mil momentos Tem momentos finais Ali Mudou Mudou Ai Tomou ali O fatal flow Amigo E levou a peleja Levou A peleja Amigo Levou Levou Que isso O overhead Maroto E deu O Danilo De novo Danilo Mandando Mandando Tá mandando Na colina Aqui No rei do pedaço É o rei do pedaço É o Danilão Boa Jogou bem Jogou bem E o Jão Foi bem também Uns combos muito Preciso Uns combos muito bacanas E uns combos muito Maravilhosos Isso aí Isso aí galera Não apareceu E a galera Tá tentando Entrar Pelo amor de Deus Que nat é essa Que tá difícil De entrar Que coisa Que coisa Até agora Não aparece nada E lá Vamos nós de novo Vem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cara Eu vou De baraca Eu vou de baraca Porque eu tô Ó Eu não quero nem saber Mano Eu quero variar os personagens Ih Cara Agora Cabalzinho Não Vai de cabal Ó lá Ih Meu Deus Kung leu Kung leu Se você não leu Nem eu Vou mandar Vou mandar aqui Pra quem Vou mandar pros outros grupos Lá de De mortal Quem quiser colar Né Deixa eu mandar lá E é isso aí né Vamos aí E a gente vai aprendendo Né Na verdade A gente vai aprender Na verdade É Jogando com jogadores bons É que a gente Né Fica Fica fera Fica fera Não né Vambora Ai meu Deus Vai lá Eita Aí Errado Caramba Ligeiro Ligeiro Caramba Doideiro Porra Ai caramba Ai 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 Aterrou Caraca Caraca Quase Foi louco agora Hein Boa Caramba Agora já é É o que Nossa senhora O que é Que é isso Meu Deus do céu Foi bem, foi bem, foi bem Esse Danilo joga bem demais Rapaz do céu, por isso que o Manilaire falou Quando o Danilo chega eu já saio fora Mas tá bom, o moleque joga bem, joga bem Quando joga bem, é salva de palmas Vamos aplaudir aqui o nosso camarada E vai mais uma vez, João Será que agora vai, João? Vamos lá, velho Vamos lá, vamos ver quem vai escolher quem agora Vamos narrar aqui mais uma vez Vamos embora Agradecendo a todo mundo aí, gente Agradecendo a Gabi Que fez aí os invasores Que trouxe os invasores pra cá Meu, obrigado a todo mundo aí O Danilão, o João, o Mulinari que tá aqui O Rafa, o Fábio Satoshi Que esteve agora há pouco Muito obrigado Gente, eu sempre deixo claro o seguinte Live só faz sentido quando tem alguém do outro lado assistindo Então muito obrigado A todos vocês que estão aqui, beleza? Então vamos pra mais uma luta fantástica Tá bom? Vamos lá, vamos narrar essa peleja aí Vamos lá Vamos embora Começou, hein Cassie Cage contra o Johnny Cage Luta em família Vamos embora Por enquanto os dois se estudando Mantendo ali aquela pressãozinha Buscando o Lou Lá vem aqui o Danilo buscando lá Mandando a Overhead Grab do Unique Cage Aquela magia Que é a magia curva, né? Não é a magia reta Aquela magiazinha esperta E vai na magia Vai na magia Vai embora Medindo ali Mandou o combo Combi esperto da Cassie Cage Olha lá Overhead esse combo é muito perigoso É rápido Overhead rápido A reação Leitura maravilhosa Da Cassie Cage Mandou Já vai Já tem Fatal Blow Já Ligado Nossa Que leitura fantástica De Crushing Blow A luta tá emocionante Que luta, amigo Agora Passou por Que isso? O Manamula É o Manamula Passou por Embaixo Da Cassie Cage Deu-lhe o Grab Mandeu a distância Vai na magia Voadora Cumbinho Mandou Fatal Blow Ficou safe Mandou a magia Agora Tá chegando A hora tá chegando Ele vai fechar Tá quase Meu Deus do céu Não tem nada Defendido Vira A Cassie Cage Que comeback Fantástico Meu Deus E começa A despaçamento Lá vai o Johnny Cage Belo Combo aí Do Muay Thai Grab Chutão na cara Manda pra longe Mandou a rasteira no vazio Mandou chutão Combi O esperto da Cassie A luta tá muito Detalhe Detalhe Combo Arminha Chute no vazio Pegou o último Defendeu Combo da Cassie Cage Combo vago Buscou o low Chute ali Soco ali Nos pais Nos pais Baixos Grab Da Cassie Cage Com a ajuda Do drone Doido Soco no vazio Agora fatal Gol pro Jão Chute ali Chute no soco Grab Vai fechar Fechou Em 2 1 a 1 Que luta Amigo Que luta Fantástica Tá fantástica Tá fantástica Tá linda Vamos lá Terceiro e último round Suspendeu pra combo Beleza A luta já começou Emocionante Que luta Aqui só tem luta Emocionante Amigo Eu perco Perco Mas Que luta Seja emocionante Pelo menos Então é isso aí E agora Meu Deus do céu É um Flow Leslock Amigo É um Gancho É uma Leitura Quase Que leitura Grab Que luta Que luta Fantástica Lá vem Que a CQ Dando a Pressão Jogou No Spoiler Voadora Mandou Fatal Blows Tem chance Ainda Não tem Nada Definido A Maravilhosa Emocionante Ainda Tá A Situa Ainda Da Que A Que A A Que Que Buscou Grab Fatal Blows Eita De novo Olha a virada Olha a virada Olha a virada Tudo Que 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 Partida Maravilhosa Hein Caramba Rapaz Que Fio Da Mãe O Danilo Ficou No Sal Não Ficou Não Gostou Deu 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 Que Luta Que Luta Fantástica Já mostrando Toda sua habilidade Seu Sua capacidade Incrível É isso aí Desbancando Danilão É Meu Fera Braba Fera E Sou eu Agora Vamos lá Meu Deus do céu Agora o João Que tá na parada Aí O Danilo Ficou em AFK Tá em descanso Quero Caramba Quem eu vou escolher Vamo Maria En Caraca É Ele Geras Caramba Cara Eu vou Deixa eu ver Do que que eu vou Não sei Tô na dúvida Vamo De fugir Eu vou De fugir Vamo De fugir Não Eu vou De fugir Eu ia pegar Sétima Mas eu vou De fugir Vamo Vamo Fugir D2 Salvador É Tu viu Mulinar Aqui Beleza Tá gostando Da narração Já posso Narrar o Xbox Fat House Mandar um abraço Pra galera Do Xbox Fat House Alex Sleepnot O Falso Coringa Márcio Demolidor Alexandre NVG Alexandre NVG Que agora Tá com Series S Parabéns Você É fera Demais Sal Mandou Sal Pô Vambora Vamo Lá Meu Deus Eita Flawless Block Já Meu Deus Tô esperando o Grabben Toma na força Eita Eita Ah, não pegou Ah, meu Deus Ah, é pra ficar paradinho agora, né? Ok, isso Ih, já era Eita, toma, toma Eita, quebrou a perna do Fujim agora, hein, rapaz Meu Deus GG, é, jogou bem, jogou bem, jogou bem Jogou bem pra caramba, rapaz Boa, ó Só tem cara bom, né? Tu vê, os caras são tudo bons Pra que fazer aquelas palhaçadas, né? Pra que se jogar um jogar pro outro? Pra quê? Ah, que palhaçada, né, meu? Tá louco, rapaz Mas sou eu de novo, né? Porque ele tá em AFK Vamos lá Ah, não, saiu Ah, agora ele saiu Mas sou eu de novo, né? Sou eu ou ele? Vamos ver quem é Sou eu de novo Vai, vamos lá, então Vai, vamos Deixa eu ver Vou pegar Vou pegar Eu vou pegar quem Não sei Que frost Frost Eu vou pegar Vou pegar o Robocop Pra brincar mesmo Vamos lá Depois o Danilo já tá de volta, né? Galera, você não tá conseguindo entrar não, mano? Tenta entrar, velho Aí, vamos dar um jeito aí Tá bem legal, cara Pô, faz tempo que eu não tiro uma RDP com os amigos, viu? Agradecendo, viu? Danilo, aí O Jão Olha lá Olha lá, Molinari Rápido, eu vou jogar Só mais duas Ah, também Daqui a pouco eu já vou encerrar Já porque a gente já A gente já passou de uma hora de live, hein? Obrigado aí todo mundo, hein, galera Vamos lá, vambora Vamos lá Eita Hum, congelou Eita Combo Nossa Eita, não para mais Ele bateu Nossa, overhead, hein? Ih, onde é ela? Nossa, senhores Desfugou a cabeça, não Eita, porra Crushing blow do Robocop Foi bem, hein? Foi boa, foi boa Foi no vazio Congelou Eita, nós Pressão, hein, meu? Caramba Nossa, nossa, nossa Não para mais Ah, mó pressão, velho Caralho Putz, quase, hein? Foi boa, foi boa, foi boa Foi legal, foi legal Pressão Pressão, 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 pressão Não para Ah, cortou, cortou, fatou, bom, velho Tá bom, tá bom Levou pro terceiro round Tá bacana Beleza, hein? Pessoal, eu também daqui a pouco Ó, eu vou encerrar também Mas antes eu vou Eu vou narrar essa última luta aqui Do Jão com o Danilo, beleza? E desde já Já quero agradecer a todo mundo Tá bom? Que compareceu Tá bom? Vocês são demais Vocês são fantásticos Vocês são maravilhosos Viu, vocês? Olha Se não são vocês Não sei o que que é Mas vamos lá Coringa? Não, é Coringa Eita, agora o bicho vai pegar, hein? Agora o bicho vai pegar, malandro Vamos lá Narrar essa bela luta Vamos lá Quem é? Coringa vs Scorpion Meu Deus Jesus amado Vamos ver agora Essa emocionante luta E aí vocês vão ver Agora a bela narração Vamos lá Ó, Kabum Que é a variação que todo mundo gosta Que é o bobo saltitante E o Telenoya Com o lança-chan Telenoya não é porque você é noia não Vem aqui É que foi apelidado de Telenoya Vambora Atenção, hein? Ai, que susto Meu Deus É agora, gente Que luta, né? Eles até deixaram a introdução Vamos ver o diálogo Scorpion Scorpion Que folgado, hein? Vamos lá pra lua Vambora Vamos lá Moringa já na pressão Tentou o chute ali F3 Soquinho Aquela, ó Já tentou Pegou ali o Teleporte F3 1, 2 Tentou levantando Dá-lhe, gancho Dá-lhe, D2 Olha o Kabum F3 1 Vai mantendo ali o espaçamento Vai virando ali Né? Tipo de box Eita agora Crushing blow Já gastou as duas barras Cuidado Vai mantendo a defesa Pressão do Scorpion Tele-noia Tele-fake Mandou a pressão Olha o Coringa Tá comando um grab Da lua Muito bem Mandou o adversário Pra lua Pra lua Vocês estão muito criativos Com o nome das variações, hein? Olha lá A variação do Jão ali Muito criativa Muito sarrista E a do Danilo também Mandou outro grab Que luta emocionante, hein? O pessoal se estudando Na tranquilidade Não, calma Olha lá O Jão guardando ali Espaçamento Agora soltou Soltou o combo Soltou o combo Deu-lhe gancho 31% Que maravilha Que isso Já mandou E fechou 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 o primeiro round Maravilhoso O Jão, hein? O Jão mandando muito bem Muito bem mesmo, hein? Isso Começa o segundo round Maravilhoso Pressão do Coringa Soltou o ovo Saltitante O Scorpion mandando Espaçamento Deu-lhe grab Jogou o Scorpion pra longe Tá nas cordas Pressão do Coringa Os dois estão se estudando Mandou um F2 Manda o 2-1 2-1-3 Né? Que eu não me lembro Mandou ali o F1-4-2 F2 2-1-2-1 2-1-3 Nossa, tô aparecendo matemática, né? Tanto número Meu Deus do céu E manda combo E grab É pressão do Coringa É o Coringa querendo fechar É o Coringa querendo ganhar É o Coringa querendo se dar bem E o Scorpion ali na defesa Não sabe o que fazer Vai na F2-4 Mandou Eita, agora vai fechar Vai fechar Passou reto no grab Ih, agora emendou Ainda tem luta A luta não está acabada Tem coisa ainda Tem coisa pra vir O Scorpion na pressão Tá ali Tá safe Tá defendendo Tá esperando o momento Deu-lhe o grab Tá chegando a hora Olha só Olha o Danilo Tá querendo mandar Tá querendo reverter Será que dá tempo? Será que consegue? É o meu do grab Meu Deus do céu Virando o Baxinbó É agora É o momento Tá emocionante Falta pouco tempo Fecha Que lindo Meu Deus do céu Ficou uma coisa fantástica Amigo Fechou com chave de ouro aqui A nossa live Eu vou me despedindo de vocês Muito obrigado pela companhia Obrigado pela presença Valeu Quero agradecer a todo mundo Quero agradecer o Fabiano Estevam Jogou demais Danilo Jão Molinari Rafazelove Gabi que mandou aqueles hostes espertos Muito obrigado pela companhia Vocês são demais E Arca Olha o Arcanjo Pô Arcanjo Del Vamos continuar Chama aí pô Tu é do Xbox Não é? Chega junto aí Saiu Danilo Saiu Então beleza gente Vamos encerrando por aqui Então Eu vou encerrar nessa Muito obrigado pela companhia Arcanjo Estevam Obrigadão Fabiano Tamo juntão É nóis Tamo junto Joga muito de sub Sub zero Top zero Pessoal Muito obrigado Depois eu mando mensagem pra ti Adelson Obrigado pela companhia Obrigadão Tamo junto Se você chegou agora Não tem problema Se você quiser dar uma olhada na live Ela fica salva Então entra lá no tweet E você pode se divertir bastante Muito obrigado pela companhia Valeu galera Tamo juntão Que Deus abençoe vocês E ó Joguem viu Sejam vocês jogando Não deixa ninguém jogar por vocês não Muito obrigado pela companhia Valeu galera Tamo junto Obrigado Caramba esse menino joga muito né Rapaz do céu Que isso